Eu tenho algo a dizer e explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro, pra negro será a mano Sei que problemas você perde mais E nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os artistas fardados E o de cérebro atrofiado não te deixam em paz Todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda, preferem não se envolver Finge não ser você, e eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela, apenas dar um exemplo Não sei se você me entende, mas eu lamento aqui Mesmo que o coração é o meu coração é o meu coração Bicaku também, mizu-ka-si, Ritire-ta-chidou, Matei-vo, Sarawai! Rassanai, desistente do que guarda-to dinamicamente Mantendo a honra e vossa sabedoria de rua O rap mais expressiva A juventude, lenda agora, tem a voz de quebra Previsamos de um líder de crédito popular Como o Malcolm X Em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos Um dos nossos E reconstrua nosso orgulho Que foi feito em destroços Nossos irmãos tão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por paz e nada Migalhas, coisas banais Precigiando a mentira As faras, misinformado demais Chega de festejar a desvantagem Permitir que desgatem nossa imagem Descendente, negro atual Não dou lembrar Ou sou completo e sagital Apenas racional Acreditamos mais em nós Independente do que os outros façam Ter orgulho de mim Com repenhação É a verdade, mas por a fortura Definitiva, azul, vento de negra Agora tem voz achada Mas a metade do país é negra e se esquece Que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente Tanta gente não mude tão pouco Pode crer Geração iludida Uma massa falida De informações distorcidas E distraídas na televisão Precisamos de nós Reduzar, sei a questão DMN, meus irmãos Despreto com perfeição Então, gostamos de nós Ligamos por nós Acreditamos mais em nós Independente do que os outros façam Ter orgulho de mim Com repenhação Nós somos Debussy De sangue e coração Cosimo Tanta gente no saco Cerrado Normalmente do que os outros façam Desculpar Tanta gente no fora ���ora Masずou Descela gente no Services Contra gente no stream Buscar e 在 start O rap mais extensiva A juventude negra agora tem a voz da cria Tudo de que é mais Tudo hasta matar O rap mais extensiva